Eu convido todos os aqui, para o Parada do Parque, para o Parque, para o Parque de Cicada, 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 para o Parque de Cicada. Ficou maravilhoso. Não estou... O José Coriolano já está decolando. Vou colocar um pouco aqui. Aqui é a altura. O que é isso? O que é isso?